Olá a todos! Hoje, para nós, é um dia de muita alegria, de muita satisfação. Nós temos o prazer de introduzir e apresentar a vocês mais um novo e especial projeto do BITE. Um projeto que levou muito tempo e esforço e energia, mas que eu tenho certeza absoluta que tudo isso é muito válido pelo potencial que ele oferece, pelos resultados que ele pode trazer. Então, eu, em primeiro lugar, agradeço muito uma equipe abnegada de pessoas que se dedicaram, investiram muito tempo, paciência, energia na execução desse projeto, que levou alguns anos. E isso consiste no lançamento de um livro pela editora do BITE. Graças a Deus, a editora do BITE já lançou dezenas e dezenas de títulos, e títulos consagrados, conteúdo judaico aprimorado, com muita qualidade. Mas essa obra em especial, ela me causa uma satisfação e até um orgulho especial em poder comunicar o seu lançamento. Eu acho que até um privilégio para nós. Se trata de uma biografia do Rebbe, um estudo biográfico sobre o Rebbe, de autoria de Joseph Teluskin. Pela primeira vez, publicado em português, nós temos vários livros do Rebbe, dos ensinamentos dele, sobre o Rebbe, etc. Mas, essa obra, existem no mercado também algumas biografias sobre o Rebbe, mas, sem dúvida alguma, essa obra, dentre todas, é aquela que causou maior impacto, que atingiu o maior número de pessoas, e se tornou, nos últimos anos, uma obra consagrada. Então, aqui eu tenho em mãos, aqui eu tenho em mãos o volume exemplar em espanhol dessa obra. Eu ainda não tive o privilégio, como estou em Israel, o livro já chegou no Bait, no Brasil, já veio da gráfica. Aqui em Israel, eu ainda não tive a oportunidade de ver e segurar na mão o livro em português, mas não temos o livro em inglês e aqui em espanhol, apesar que aqui em espanhol é em capa mole, a edição em português, feita em capa dura, especial. E, como aqui, o subtítulo do livro, que se chama Rebbe, como o subtítulo nos diz, Vida e ensinamentos do mais influente rabino da história moderna. Esse livro, convém mencionar que ele, durante várias semanas, esteve na lista de bestsellers no New York Times, quando ele foi lançado em inglês. E esse autor, Joseph Teluskin, é um autor consagrado, principalmente nos Estados Unidos ou na língua inglesa. Ele já lançou vários títulos, dezenas de títulos, alguns dos quais estão entre os títulos mais vendidos sobre judaísmo nos Estados Unidos. Então, é um autor consagrado, um autor especial, que dedicou alguns anos da sua vida para um estudo aprofundado em relação a todo o entorno, tudo aquilo que cercou a vida do Rebbe, toda a sua obra, etc., todo o seu legado. E, como resultado disso, então, surgiu esse livro, que em português tem mais de 600 páginas com notas, referências, etc., e ele trata sobre a vida e obra do Rebbe. E, a partir desse livro, nós podemos entender um pouco sobre, não só os ensinamentos, mas esse aspecto, como o Rebbe se tornou a figura mais influente do judaísmo na história moderna, o impacto global da atuação do Rebbe, algo jamais obtido em toda a história. Ou seja, o Rebbe iniciou a sua liderança, assumindo a liderança do movimento Chabad, no início dos anos 50 do século XX, numa pequena e modesta sinagoga, num distrito do Brooklyn, e, a partir de lá, ele tornou o movimento Chabad essa potência mundial, global, com milhares de instituições espalhadas pelo mundo todo, com mais de 5 mil emissários atuando em todos os continentes, em mais de 70 países, e de forma fixa e definitiva em cada lugar onde se encontram. E esse impacto global que o Rebbe trouxe, não só no mundo judaico, mas também como líder espiritual, influenciando, impactando toda a humanidade, pessoas de todas as origens, de todas as raças, etc. Então, isso é algo que, em quatro décadas de, pouco mais de quatro décadas de atuação, na sua liderança, o Rebbe acabou contagiando, não somente os seus Hassidim, os seus discípulos, os seus emissários, mas todas aquelas milhares e milhares de pessoas que interagiam com o Rebbe. Então, por um lado, o Rebbe se dedicou a estabelecer instituições pelo mundo todo, mas, ao mesmo tempo, o Rebbe se dedicou individualmente a cada pessoa, durante três noites por semana, o Rebbe recebia até altas horas de madrugada, às vezes até o amanhecer, pessoas em entrevistas pessoais, a correspondência do Rebbe. Hoje nós temos mais de 30 volumes publicados, com aquilo que pode ser publicado, também envolvendo milhares e milhares de pessoas sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, é algo impressionante. Então, por um lado, o Rebbe tratava dos assuntos comunitários, dos assuntos relacionados ao judaísmo, de forma geral, ao bem-estar da humanidade, de uma forma mais abrangente, e, ao mesmo tempo, o Rebbe se dedicava individualmente a cada pessoa. E, não obstante toda essa ocupação, o Rebbe proferiu ensinamentos de Torá durante milhares e milhares de horas. E, hoje, nós temos várias centenas de volumes dos ensinamentos do Rebbe publicados, alguns dos quais ainda estão sendo, mais ainda, elaborados, editados, aprofundados. Então, para entender um pouco sobre a vida, a atuação, o legado do Rebbe, sem dúvida alguma, esse livro, essa obra tão importante, nos esclarece a respeito disso. E há algo muito interessante nesse livro, que boa parte dele é baseada em relatos de pessoas que interagiram com o Rebbe, em diversas áreas, desde rabinos, desde políticos, líderes comunitários, até pessoas simples, mas elas contam e relatam como a interação com o Rebbe lhes trouxe benefícios, como impactou a sua vida, como, às vezes, inclusive, mudou as suas vidas de forma definitiva. E esse é um livro, portanto, voltado não somente ao judeu religioso, praticante, observante, mas a todo Yehudi. Na verdade, esse é um livro voltado não apenas à comunidade judaica, já que o Rebbe, como grande líder espiritual, também foi aquele que trouxe, dentro do próprio judaísmo, a ênfase numa mensagem universal que o povo de Israel tem para transmitir para toda a humanidade, assuntos que estavam um pouco esquecidos dentro do próprio judaísmo, a atuação do povo de Israel, do povo judeu, em relação a Bnei Noach, em relação a todos os povos da humanidade servindo de orlamim, de luz, de um farol de luz para todo o povo, transmitindo monoteísmo, a mensagem bíblica divina para todos os povos, para toda a humanidade. Então, o Rebbe também foi um grande pioneiro nesse assunto, portanto, essa obra é uma obra que se aplica a todo mundo, uma obra recomendável a todos, e se nós queremos entender um pouco como o Rebbe se tornou uma fonte de inspiração tão grande para tantas pessoas, como o Rebbe, com seus ensinamentos, é uma fonte inesgotável de motivação para pessoas agirem de forma altruísta, para pessoas darem de si em prol da sociedade, em benefício do próximo, ajudando outras pessoas, etc. Mais do que isso, para entender até o judaísmo contemporâneo, é impossível entender onde se situa, onde se encontra e como se encontra o judaísmo atual sem entender o Rebbe, a sua obra e a sua atuação. Porque o Rebbe desenvolveu esse trabalho esplendoroso, algo ímpar, único, não só no último século, não só na última geração, mas até comparando com toda a história, ou seja, talvez em outros momentos da história, com certeza nós tivemos vultos gigantescos, mas não havia as facilidades, não haviam os canais rápidos de comunicação, ou os meios de transporte rápidos, como existem hoje, hoje em dia, e o Rebbe se utilizou de toda a tecnologia disponível no mundo, a favor do judaísmo, a favor de Torá e Mitzvot, a favor do benefício da sociedade, da humanidade, e com isso enviou o Shluchim, emissários, se aproveitou de todos os meios, transmitindo conhecimento divino, seja através do rádio, seja através de vídeo, pelas televisões, etc., via satélite, enfim, de todas as formas e maneiras possíveis, sem dúvida alguma, o Rebbe faz esse trabalho pioneiro, esse trabalho único, que tem um efeito contínuo, ou seja, mesmo passados mais de 26 anos após o falecimento do Rebbe, não só que esse trabalho não diminui, muito pelo contrário, esse trabalho prossegue, continua, aumenta e se intensifica em todos os níveis, e até hoje jovens, casais jovens, assumem sobre si, não só dedicar um, dois anos da sua vida, mas dedicar toda a vida em prol dessa mensagem do Rebbe, para transmitir isso para todas as pessoas, para atuar em benefício do mundo, para tornar o mundo melhor. Então, todos aqueles que querem compreender o judaísmo atual, o judaísmo contemporâneo, todos aqueles que querem entender alguma coisa sobre a personalidade do Rebbe, sobre o seu estilo, o seu jeito de ser, de onde veio essa formação que o Rebbe tem, ou quais são as suas mensagens peculiares, as suas mensagens únicas que ele transmitiu no decorrer de toda a sua vida, todo aquele que quer se inspirar e quer se motivar, eu não tenho dúvidas que vai encontrar muito material. Esse é um livro para ser lido, para ser relido, para ser pensado, para ser analisado, porque aqui se trata não só de uma biografia, mas sem dúvida alguma de aprender de uma pessoa que serve de modelo, que serve de exemplo para nós. Como atuar mesmo no nosso mundo contemporâneo, no nosso mundo atual, como reagir a todas as situações, quais as atitudes que devemos adotar, etc. Então, tudo isso e muito mais pode ser encontrado nessa obra especial que já se encontra à disposição no Byte, e eu acredito que vai ser divulgado, onde e como ela pode ser obtida, e eu recomendo fortemente a todo mundo, ou seja, concedam-se, isso não é um luxo, concedam-se a si mesmos o privilégio de se dar isso como presente, ou seja, tenham essa obra em casa, leiam e releiam, compartilhem com seus familiares, é algo muito interessante, muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão apreciar, vocês vão aprender muito disso, assim como eu também, aprendi bastante a partir desses ensinamentos, e não tenho dúvidas que eles podem vir a ser muito úteis na vida de cada um de vocês, de nós, agregando muito valor, tanto na vida pessoal, como também naquilo que podemos contribuir para tornar o mundo melhor. E aí E aí